Aê, agora sim com o microfone, pelo amor de Deus, fiquei falando igual um tonto aqui e o microfone desligado. E caramba, vamos lá, vamos lá. Ainda em cima do jogo perfeito, eu tinha falado da última vez, eu falei só no último vídeo, eu falei só de construção de base, agora eu vou falar de necessidades básicas como fome, sede, cansaço, medo, sono, essas coisas assim, e vou falar um pouquinho de loot também, então vamos direto, eu estava tentando criar o meu jogo perfeito, lembra? E aí é o seguinte, um elemento de gameplay que eu acho que com frequência os produtores erram, os desenvolvedores erram, é a questão de necessidade básica, porque assim, ou a necessidade básica vira um grinding, desgramento, como é, por exemplo, naquele jogo, como é que é, aquele da balsa, cara, o raft. O raft, no começo do jogo, é uma coisa inacreditável, é toda hora encheção de saco com as necessidades, até que você consiga ali criar um sistema que vira meio que automático ali, você começa a se virar melhor, você pega uma garrafa grande de água, e você fica carregando vários peixes, ou enfim, comida de um modo geral, e daí você vai comendo e tal, mas no começo é bem chatinho. E tem muito jogo que é assim, né? Você come um frango, aí ele recupera um, sei lá, um frango assado inteiro, ou ele recupera, sei lá, uma determinada quantidade de HP, e se você come uma maçã, ele recupera um pouco menos, ou então a maçã, a tua fome, começa a chegar mais rápido. Mas o ideal, do meu ponto de vista, quando você cria essa mecânica de necessidade básica, você não pode fazer essa mecânica virar um grinding, porque fica chato. O legal desses elementos de gameplay, esses recursos estéticos que os desenvolvedores podem escolher colocar num jogo, com uma mecânica de gameplay ou não, eu acho que alguns recursos, eles não podem virar grinding, porque além de eles perderem o propósito, eles se tornam chatos. Então qual que seria o ideal, pra mim, no meu jogo perfeito? Vamos lá, como é que funcionaria a fome? Vamos supor que eu tinha criado aquele jogo perfeito dentro de uma ilha, lembra? Então vamos supor que você faz um pequeno assentamentozinho ali e cria uma horta, certo? Você criou uma horta, ela vai demorar um pouquinho pra começar a dar... Enfim, pra você poder colher recursos e tal. Mas assim que ela começar a dar recursos, você, por exemplo, já vai ter... Vamos supor que você plante tomate, alface e mais algumas coisas lá, agrião, sei lá. Plantou na sua horta e aí você já vai ter salada. Mas aí você precisaria também de vitamina e então você teria que ter um pomar, certo? Uma vez que você tenha um pomar e a horta, acabou, acabou. Você não vai mais morrer de fome, nem vai ficar subnutrido. Mas talvez você não desenvolva o seu corpo, que se você baseasse a sua dieta só nisso, você teria um corpo um pouco menor, com menos músculos, vamos dizer assim, e você seria mais rápido, mais leve, mas seria menos forte. Ao passo que se você tivesse... Vamos supor que o seu assentamento tivesse um lago ou um rio passando próximo e você tivesse acesso a peixes, aí você ia desenvolver melhor. E eu acredito que as necessidades básicas, como a fome, poderiam funcionar da seguinte forma. Se você comer uma fruta, seja ela qual for, você vai parar de sentir fome um tempo. E depois você vai sentir fome como se você não tivesse comido nada, novamente. Se você comer uma carne que é mais pesado, pode ser peixe, pode ser uma galinha que você comesse, um pato, sei lá. Você poderia ficar muitas horas sem sentir fome e saciado, como na vida real. Então eles poderiam criar as necessidades dentro do jogo dessa forma. Eu acho que seria muito melhor, porque daí você não pegaria o seu inventário, ficaria ocupando ele com um monte de comida. O que, de certa forma, se você quisesse criar um jogo... Que fosse extremamente imersivo, por assim dizer, não faz sentido você ficar carregando, por exemplo, um frango assado na sua mochila. É, sei lá, dez maçãs, quatro garrafas d'água. Porra, tua mochila não vai caber estudo. E essas coisas vão acabar estragando. Então você faz com que o jogador precise comer menos e faz uns efeitos mais interessantes. Porque essas mecânicas de sobrevivência, elas não podem ser o centro da gameplay. Elas têm que ser um a mais. Então é o tipo da mecânica que você vai ter que investir, vai ter que programar o jogo pra usar pouco. Mas é exatamente usar pouco que vai fazer o jogo ficar mais interessante, eu peço. Já pensou? Olha só, se você não tivesse que dormir toda noite. Cara, você vai ficar tipo 24 horas sem dormir. Se você não dormir, você vai ficar meio cansado, mas tem gente que aguenta. Às vezes ficar 48 horas sem dormir. Então eu acho que o sono, ele deveria funcionar mais ou menos dessa forma, dentro de um jogo. E não te obrigar necessariamente a dormir, porque se você não dormir, você vai cair desmaiado no meio do chão. Por exemplo, como acontece em alguns jogos. A sede, ela funcionaria mais ou menos da mesma forma. Só que como sede é um negócio mais... Um ser humano consegue, em média, alguns menos, alguns pouco mais. Mas, em média, um corpo humano consegue sobreviver até 40 dias sem comer. Mas não consegue ficar 3 dias sem beber. Porque parece que o corpo começa a entrar em pane, em colapso. E os órgãos começam a parar de funcionar. Essa é a importância da água. Então eu acho que a sede, ela poderia ter um... Ela poderia ser do jeito mais... Como é hoje, tendo uma garrafa d'água, por exemplo. Tem pessoas que bebem muito pouca água, a gente sabe disso. Mas uma garrafa d'água, por exemplo, você passaria o dia inteiro. Então você não precisa ficar toda hora pegando água, pegando água. Essa questão de necessidade básica, ela deveria ser repensada como um todo. Outro exemplo. Vamos supor que você é atacado por um animal. Sei lá, você é atacado por um lobo. O seu personagem poderia desenvolver um medo de lobo. Toda vez que você estivesse num local que você ouvisse um uivo. Ou que você avistasse um lobo, mesmo que ele não te atacasse. Ficaria difícil você mexer seu personagem, por exemplo. Ficaria um pouco mais difícil, porque ele estaria meio travado devido ao medo. Ou ele iria começar a correr sem você pedir para ele correr. E você teria que dar um jeito de ir segurando ele. Que seria uma forma de funcionar como se fosse um autocontrole. Sabe quando você está com medo e você fica tentando trabalhar sua mente para poder se controlar. Porque você está tremendo muito. Uma coisa assim. Cansaço. Você correu, correu, correu. Como é que geralmente funciona no jogo? Você corre, 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 corre. Acaba o teu fôlego. Aí você fica ali esperando um pouquinho, recupera o fôlego e você corre mais. Recupera o fôlego e você corre mais. Eu acho que o cansaço poderia funcionar de uma forma melhor. Porque geralmente nesses jogos você corre muito pouco tempo. É como se você não tivesse quase nenhum preparo físico. E a gente sabe que tem pessoas que às vezes ficam, pô, 15 minutos, 30 minutos correndo de boa. Então eu acho que o cansaço e a resistência física deveria trabalhar mais ou menos dessa forma. Para deixar você correr muito mesmo. Você ficar bastante tempo correndo no jogo. E quando você cansasse, você ia ter que descansar mesmo. Isso seria super interessante. Você teria... Seria até uma forma de gerenciamento de recursos. Muito mais inteligente do que a forma que é feita hoje. Então as necessidades básicas, elas funcionariam mais ou menos de uma forma mais inteligente. Muito mais intuitiva. E algumas seriam mais ou menos como é hoje, né? A sede, por exemplo, que você sente sede com um pouco mais de frequência. Você bebe líquidos com um pouco mais de frequência do que você come. Mas outras necessidades teriam que ser repensadas. Recuperação da fome, por exemplo, ia depender do alimento. Você estava com muita fome, muita fome. Com dor de cabeça, dor no corpo. E aí você come, sei lá, uma banana. Vai dar um alívio muito pequeno. Se você comesse, por exemplo, um peixe. Ou, sei lá, um filé. Um prato de, sei lá, de arroz com carne. Pô, aí você ia sustentar muito mais. Queijo, proteína e tal. Então, ia ser interessante porque, além de você, além da gente parar de acumular recurso em baú, na mochila, a gente ia pensar melhor recursos que iam, sabe, durar bastante nos efeitos naturais do corpo. Então, você tem um queijo dentro da mochila e tem, sei lá, uma garrafa grande de suco ou de água. Você sabe que você consegue passar muitas horas com isso aí. Ou um café. E a recuperação do sono dependeria e variaria, por exemplo, dentro da quantidade de horas que você dormiu e a qualidade do local onde você deitou. Uma cama, uma rede. E aí, dependendo da quantidade de horas que você tivesse dormido. E se você tivesse dormido no chão, em cima de uma madeira, de uma pedra, de uma cama de folhagem, de uma rede ou de uma cama mesmo com material macio, a recuperação dos seus atributos, principalmente reflexo, dor no corpo que sumiria ou não sumiria completamente, dor muscular e cansaço mesmo de estar revigorado. Esse tipo de coisa variaria. Então, dentro do meu jogo perfeito, a programação que seria feita e idealizada dessas necessidades básicas, elas partiriam desse tipo de pressuposto. Eu não sei se, na prática, isso funcionaria. Mas, como o meu jogo perfeito é num mundo imaginário, então eu estou decidindo que funcionaria essas mecânicas. Essas mecânicas funcionariam. Ah, e só para terminar aqui, que eu estava falando de sede, água seria a bebida perfeita. Se você beber esse café, por exemplo, a sua sede temporariamente seria saciada, mas você também seria desidratado por conta do café, do açúcar, o refrigerante desidrata bastante, né? Como é que funcionaria o LUT? Bom, vamos lá. Onde, como encontrar LUT? Como encontrar? Onde encontrar? Quando e quantos? Uma coisa que eu sempre penso quando eu vejo jogos que têm esse elemento de LUT e que sempre dá uma derrubada na minha imersão, é quando você, por exemplo, encontra um caixote. Cara, o caixote é enorme. Aí você quebra o caixote e tem uma banana dentro. Tem uma uva. Ou você acha, sei lá, cinco munições. Não, cara. Não, 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 não. Eu penso que isso não é maneiro. Então, eu acho melhor. Já que você vai encontrar uma banana, ou vai encontrar uma maçã, ou sei lá, você vai encontrar, sei lá, umas três barras de chocolate, você põe o LUT dentro de uma gaveta. E daí você abre aquela gaveta e tem pouca coisa ali dentro. Ou então, você abre, por exemplo, uma prateleira e você encontra uma caixinha com cartuchos dentro. Uma caixinha cheia. Mas se você encontrasse um caixote de madeira, você tem que encontrar recursos pra caralho dentro dele. Porque não ia ser maneiro quebrar uma caixa inteira e encontrar, sei lá, duas moedas de ouro dentro. Pô, não faz o menor sentido isso aí. Quem é que fecha uma caixa de madeira e põe uma maçã dentro? Ou põe, ou sei lá, você derruba uma árvore e você cata dois troncos. Não, dois troncos não é um mau exemplo. Você cata, sei lá, duas tábuas daquela árvore inteira. Não, 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 cara. Se você derrubar uma árvore, você vai ter tábua para um caralho. Porque o interessante do LUT é você fazer ele mais difícil de ser encontrado, dependendo do LUT. Ele é bem mais difícil. Mas quando você encontra, você é recompensado com bastante LUT. Eu preferia muito mais isso do que você toda hora ter que ficar explorando o cenário. Porque você sabe que pode ter um LUT em algum lugar e você vai pegar dois, três negocinhos. Eu não acho isso maneiro. Eu prefiro ficar um tempão jogando e não encontrar nenhum LUT. Em algum momento encontrar um, sei lá, um caixote. Na hora que eu abro tem comida pra caramba. Ou tem munição pra cacete. Ou, sei lá, tem muita arma dentro dele. E daí eu pego todas aquelas armas, ponho na minha mochila, levo pro assentamento, fico com as armas que eu quero, vendo as outras, ou desmonto pra pegar peça, esse tipo de coisa. Eu preferiria dessa forma dez vezes na frente da forma que é hoje. Eu sei que o motivo deles fazerem isso, existem vários motivos, mas tem dois principais. Por que você não põe uma caixinha pequena, por exemplo, pra encontrar duas moedas de ouro? Porque pro jogador encontrar aquela caixinha pequena é mais difícil. Então é mais fácil visualizar um caixote enorme, que ele vê às vezes de longe, ele vai lá e pega o LUT. Esse é um dos motivos. O outro motivo pra você encontrar LUT o tempo inteiro, é pra dar uma sensação de recompensa por você explorar o cenário. E pra dizer pra você que você tá jogando e tá encontrando coisas e o jogo tá ficando divertido. Certo? Essa é uma decisão estética. Mas eu, como eu falei, eu faria diferente. Eu faria você encontrar mais recursos. Então você quebra um caixote e tem recurso. Cara, é muito recurso. Aí você fica fazendo administração e gerenciamento de espaço na tua mochila, que seria um negócio mais interessante e mais inteligente também. Mas você não ficaria preocupado com o LUT por um bom tempo, porque você encontrou bastante coisa. Então você vai indo, vai jogando e tal. Quando começa a acabar, você fica lá esperto pra ver se você encontra mais LUT. Eu faria a questão do LUT mais ou menos dessa forma. Faria ser mais difícil de achar. Você encontraria mais LUT. E você poderia fazer um gerenciamento melhor desse LUT. E poderia se focar no que realmente importa no jogo, que não é ir atrás de LUT. E ir atrás de LUT é maneiro. Eu adoro ir atrás de LUT. Eu adoro ficar fazendo, explorando a mecânica do LUT. Mas o LUT não seria o foco principal. Assim como não seriam as necessidades básicas. Isso seriam elementos pra ajudar a gameplay. Aí a galera poderia se focar mais na história, no combate, no gráfico, na trilha sonora, na otimização do jogo. E pega esses elementos, LUT, construção de base, necessidades básicas. E faz de uma forma mais inteligente, que demore mais e que dure mais e que tenha mais propósito. No meu jogo perfeito seria assim. Construção de base seria difícil de fazer. Quanto mais difícil de fazer, conseguir recursos pra poder levantar o assentamento e as muralhas, etc. Mais difícil também seria pra que as forças externas tanto invadissem quanto destruíssem o seu assentamento e a sua muralha. Suas necessidades básicas demorariam mais pra serem esgotadas. Funcionariam de uma maneira mais inteligente pra serem recuperadas. E quando você fizesse da maneira mais inteligente e melhor possível, o desgaste dessas necessidades básicas seria muito mais lento. E a recuperação dessas mesmas necessidades básicas seria mais eficaz. E o LUT seria mais difícil de encontrar. Dependendo do tamanho do local que você fosse saquear, a proporção de LUT que você receberia seria mais igual. Uma caixa pequena, um caixote pequeno, pouco LUT. Um caixote grande, bastante LUT. E aí você ia se programando. Pô, será que eu levo uma mochila grande? Poderia ser um LUT leve, LUT mediano, LUT pesado. E LUT pesado mais espaçado na gameplay. Você encontraria menos vezes, mas você, uma vez que encontrasse, não se preocuparia com isso por muito tempo. E eu acho que daria uma imersão maior. Você sabe que se você vai arrebentar um caixote grande, primeiro que você ia ficar, porra, muito feliz. Caralho, encontrei um caixote tão grande, imagina a quantidade de coisa que não vai ter aqui. E também você, né, não precisaria se preocupar com isso tão cedo. Encontrou um pequenininho, você pega pouca coisa, beleza. Igual hoje em dia, encontra com mais frequência, né, os que vêem pouco LUT, mas também te dá pouco retorno, poucas recompensas. E é isso. Dentro desse tipo de design estético e técnico de mecânicas de gameplay, é que o meu jogo perfeito seria desenvolvido. Como seria o seu jogo perfeito? O que você mudaria nas mecânicas de hoje? O que você mudaria, por exemplo, em jogos de luta, em jogos de FPS, em jogos onde você personaliza as coisas? Que tipo de personalização você mudaria? E se você mudasse a altura, por exemplo, do seu personagem, que efeitos essa decisão pessoal traria para a sua gameplay? Se você fizesse um personagem muito grande, que benefícios e malefícios você encontraria durante a gameplay? Se você fizesse um personagem mais gordo, mais pesado, mais baixinho? Se você fizesse um personagem... E se ele fosse mais forte? E se ele fosse mais inteligente? Se ele fosse mais... Se ele fosse mais magro, ele seria mais rápido? Se ele fosse mais robusto, ele seria mais forte, mas seria mais lento? Como afetaria a sua gameplay? E que tipo de personalizações vocês não viram ou viram poucas vezes que seriam interessantes de ter num jogo? Era mais ou menos isso? Eu já estou estudando aqui, estou ouvindo bastante aquele vídeo sobre como funciona a mecânica do Cyberpunk de você não precisar fazer a história principal para poder finalizar o jogo, para fechar o jogo. E como funcionam as missões. Então eu ainda estou tentando entender para poder trazer para vocês, para falar com mais propriedade, de uma forma mais clara, beleza? Bom, é isso galera. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.